Após a ação dos bandidos, o carro ficou assim, com parte do painel e do volante danificados. Os ladrões furtaram os airbags do veículo. A vítima ficou indignada com a audácia dos criminosos. A minha sorte é que não tinha nada dentro do carro, porque mais cedo eu levei o carro para fazer uma revisão, então eu tirei tudo que tinha dentro do carro. Mas eles levaram o airbag do meu carro e o estepe. O acessório, que hoje em dia é item de série obrigatório em todo o carro que é fabricado, tem sido alvo de algumas quadrilhas. O delegado explica que o furto deve ser registrado na delegacia comum. O que a gente recomenda à população é não adquirir esse item de segurança. O mais importante é isso. O airbag, principalmente, é um item de segurança que é proibido à venda de um produto remanufaturado. E, imagina, o cidadão está adquirindo um airbag, que seria um item para proteção de segurança, mas ele não sabe a procedência. A habilidade dos bandidos impressiona. Tudo é muito rápido. Eles param ao lado do veículo, desmontam o equipamento, retiram do carro e logo vão embora. E o furto é feito durante o dia mesmo. Quando eu cheguei no carro, eles tinham acabado de sair. E eu vi pelas câmeras de segurança, informei a polícia, registrei meu BO, mas nunca encontraram o pessoal que fez isso. Esse tipo de crime tem crescido porque tem gente para comprar. Esses airbags furtados geralmente são vendidos em autopeças num valor até 80% mais barato do que sairia numa concessionária. O criminoso, na verdade, diz que adquiriu essa peça em leilão, mas, na verdade, é um item subtraído. O grande problema é que o cidadão procura a um preço mais barato e está colocando a vida dele em risco e, às vezes, adquirindo um produto de roubo. Eu vou ter um prejuízo gigantesco e agora é torcer para que essas pessoas sejam presas.